Fala galera do Hashtag Natação, no vídeo de hoje eu vou fazer uma análise técnica desse nadador aí que é nada mais nada menos do que o atual campeão olímpico na prova dos 10km, foi medalha de bronze no 1500 e acaba de bater o recorde também na prova de 1500 em piscina curta. E pra quem ainda não sabe de quem eu estou falando, estou falando do alemão Florian Welbrock que só tem 24 anos e provavelmente vai pra mais uma ou duas olimpíadas, quem sabe até 13 e ele na minha opinião tem o destaque maior em sua técnica quase perfeita, a gente já falou sobre os outros vídeos aqui de técnica perfeita que não existe, mas realmente a técnica dele é pra ser observada e pra ser analisada, é o que eu vou fazer agora. Essa análise é baseada no vídeo que ele postou original no Instagram dele, quem não segue ele vai lá e segue é um atrato olímpico, tá postando vídeo, quem quiser acompanhar é só colocar e vou deixar o Instagram dele aqui. E eu com a ajuda da inteligência artificial, reduzi a velocidade do vídeo em 3x pra poder ver o nado dele em mais detalhes, depois eu vou reduzir mais ainda e assim ver cada detalhezinho que pode ser visto nesse vídeo. E começando a falar de forma geral, o que mais me impressionou no nado dele é com o conjunto da técnica que ele tem, como ele consegue com eficiência se manter bem em cima da água que a gente chama na natação, né? Fica bem na superfície, você vê que o quadril, até a lombar dele fica ali por ciscando ali a parte da superfície da água. E como eu prometi, reduzi mais ainda a velocidade do vídeo, agora em 9x mais lento do que a realidade. Tá pronto pra anotar todos os detalhes do nado dele que podem estar te ajudando também? Então vamos começar pela abraçada. Repare no furar da mão dele, como ele fura a água e ele fura muito distante da cabeça. Quando ele rompe a superfície da água com a ponta do dedo, o cotovelo dele tá quase estendido. Ele faz a puxada fazendo antecipação e o cotovelo alto fazendo a tração pra direção ao pé, né? Que é o que faz você realmente ir pra frente, muito antecipada, antecipação vertical da abraçada. Que é a entrada da mão, olha lá com o braço direito agora. Como é que o cotovelo tá alto, a mão passa pela linha do ombro bem voltada pra trás. Ou seja, provavelmente empurrando bastante água pra trás, né? E aí aliada também a uma finalização muito lá atrás. Repare que ele faz a abraçada, finaliza, estende o cotovelo. A mão sai lá depois da linha do quadril, pra aí sim fazer a fase aérea da abraçada. Outros dois pontos que eu acho muito importante da abraçada dele, primeiro, é a questão da mão também. Como ele consegue deixar a mão relaxada, já que ele é um fundista e precisa economizar energia, ele bota a mão espalmada, forma correta, mas ele não força o fechado dos dedos. E ele deixa ali um espaço natural entre os dedos, botando força assim pra fazer a tração. E outra coisa muito interessante é que quando ele faz o furar d'água, como ele busca a água quase na superfície da água, a mão tá relaxada e ele projeta o ombro lá na frente e ele começa a abraçada muito próxima da superfície. Então ele não fura em direção pra baixo ou em diagonal. Ele entra, olha a mão direita aí, como é que vai lá na superfície da água enquanto ele respira, como é que esse apoio da mão vai lá na frente, catando aquela água que tá parada e que tá ótima pra ser puxada. E descendo mais um pouco, falando agora do tronco, olha que rotação do tronco, né? Como ele faz o movimento pra aumentar a amplitude da abraçada dele, como é que ele projeta o ombro e gira ali, descendo e subindo o ombro em relação à linha d'água, fazendo esse giro na longitudinal, muito bem feito. Descendo mais ainda e analisando agora as pernas, olha como é que ele divide a força dele entre o quadril, o joelho e o pé. Tornozelo dele muito flexível, você pode ver ali que ele consegue fazer extensão, mais do que a extensão 180, que a gente chama, né? Que é aquele pé de bailarina que estende como se formando uma reta entre o tornozelo e a canela. Ele consegue estender mais que isso, isso ajuda muito a propulsão da pernada. E ele divide bem, você vê que ele não força o joelho dobrando demais, ou não faz a parte do tornozelo também exagerando o movimento demais. E nem o quadril, ele consegue dividir muito bem, muito harmonicamente, essa força entre o quadril, o joelho e o pé, fazendo uma pernada pequena. Se você olhar ali, a pernada dele não tem uma amplitude muito grande, que é o certo. Eu falo sempre aqui no canal, fazendo uma pernada que seja o suficiente para criar atração. Você não precisa exagerar o movimento, dividindo bem essa força. E aí, olha, como é que ele mostra com perfeição isso. E outra coisa também que é muito importante de ser vista ali na pernada dele, é que ele mantém ela na superfície o tempo todo. Tanto à direita quanto à esquerda, você pode reparar que ela sai ali com a ponta do dedo, marcando que a pernada está sendo feita na superfície. Ele consegue romper em toda a pernada que ele faz. Ou seja, deixando o corpo dele bem na linha da água, bem em cima da água, criando pouca resistência. Então, nem que ele tire a ponta da unha, mas ele está ali marcando a ponta do pé saindo o tempo inteiro. E agora, voltando a subir, dando uma olhada no posicionamento de cabeça dele, ele tem um olhar para o chão. Às vezes, ele até coloca um pouquinho na diagonal o olhar. Ele é um nadador também de fundo, de mar. Então, ele tem essa coisa de querer também a respiração frontal, que ele não mostra nesse vídeo. Mas ele tem uma característica de nadador de mar, que às vezes é dar aquela olhada para frente, para ver para onde está indo, no caso, né? Para ter a sua referência. Mas aqui, você vê que mesmo colocando um pouquinho do olhar na diagonal, ele faz a respiração bem na linha d'água. Ele faz o movimento de giro do pescoço bem eficiente, deixando um óculos fora e a outra metade do óculos para dentro d'água. Dá uma saída ali, mas você vê que ele está bem cortado ali na linha d'água, somente tirando a boca. Fazendo, lógico, aquela respiração eficiente, que com o mínimo de movimento você já consegue captar o ar. E para finalizar a análise técnica, vou falar um pouco da parte aérea da abraçada. Não dá para ver direito aqui no vídeo, mas dá para ver sim que ele usa também a técnica de cotovelo alto, né? O cotovelo sempre mais alto que a mão, a mão passando mais rente da água. A característica de nadador de fundo. Usar a antecipação vertical muito bem usada, ou seja, usar o cotovelo alto dentro da água, e também o cotovelo alto fora da água, fazendo aquele arrasto da mão bem próxima da água, com o cotovelo sempre acima da mão. Dá uma olhada agora no braço esquerdo como ele vai fazer a finalização. O cotovelo vai lá no alto, a mão passa rente à água, e ele fura, como eu falei, bem distante da cabeça lá na frente. Se você quiser ver mais alguns vídeos dele, não posso botar aqui, porque senão o vídeo acaba caindo, que são imagens de outros canais, mas você pode pesquisar aqui no YouTube e ver provas dele de natação, e também você vai estar olhando um pouco mais desse nado, que eu acho que é um nado muito bem nadado, próximo do perfeito. Quem gostou desse vídeo e não é inscrito no canal, se inscreva, senão você está perdendo os conteúdos que eu coloco aqui. Se você gostou realmente, chegou até agora, é porque gostou. Então deixa aquela abraçada no like e até o próximo vídeo.